Música Aqui atrás tem a delegacia, o 22º Distrito Policial, você de todo o Brasil, mas você, especialmente o seu Miguel Paulo, você conhece aqui. Nós estamos aqui, esse cidadão aqui de vermelho, é um dos maiores compositores do Brasil e 98% das músicas dele é nas vozes do Teodoro e Sampaio. Quem é que não conhece o Teodoro e Sampaio? Vamos colocar um sucesso aqui, o Pitoco, que estava estourando em todas as rádios. Esse cidadão aqui é São Miguel Paulista e não é pela primeira vez não, ele já conhece muita gente aqui, mas para o nosso prazer e alegria, ele está sendo entrevistado aqui pela TV no blog, vai participar também do programa do Ligeirinho pela Rádio Integração FM. Lembrando, para você que é de São Miguel Paulista, a Rádio Integração FM está bombando e ela é rádio oficial, hein gente? 87,5 e através da Rede Mundial de Computadores no www.rcintegraçãofm.com. Então, convido você para nos ouvir aí na programação da Rádio Integração e todos os nossos companheiros. Quero agradecer ao Roger Lapam, dando essa colher de chá, eu nunca trabalhei em televisão e estamos aqui fazendo um piloto ao vivo, né? E tem mais convidados aqui, então deixa eu fazer uma perguntinha aqui para o Lourival Ferro, o seu último sucesso, o último não, mas recente, né? O que não acabou, é o Pitoco, é isso? É verdade, é verdade. Ligeirinho, prazer em estar com você aqui, ao Roger, aquele abração, TV no blog, bombando esse Brasil a todo aí. Meu abraço, meu carinho a todos os telespectadores e a você, meu brigadão de coração. O sucesso mais recente foi Pitoco com a dupla Teodoro e Sampaio, que todo mundo já conhece, uma música bastante interessante. A minha linha de compor é realmente por aí, músicas engraçadas, porque leva aí um sorriso ao rosto das crianças e de todo mundo, pra descontrair um pouco do nosso cotidiano, nosso trabalho dia a dia, nada melhor do que uma música engraçada pra gente rir um pouquinho, né? Essa linha. E tem uma que você está lançando agora, inédita, no nosso programa de rádio, e na voz da Virgínia, é isso? É verdade, nós temos uma música aí, e minha de um parceiro aí, nós estamos fazendo aí a música Felicidade, vai sair na voz de Virgínia. Bom, pra quem não conhece a Virgínia, a Lully, afiliada do Beto Carreira, é uma grande artista, cantando e grande artista também apresentando, uma grande apresentadora de televisão, ela vai ter um brilho enorme por esse Brasil afora aí, vai ser muito conhecida ainda. É, já é, né? Vai crescer muito mais, né? Verdade. E tendo a assinatura dessa música com o Lully Valfel, aí já completa aí, ela já tem um talento natural, é afiliada do Beto Carreira, quer dizer, desde menininha já, ele já nasceu com talento, talento nato, né? É verdade, é verdade. A artista nasceu pronta, né? Ela já era, foi o leãozinho da Parmalatia, antigamente, quem conheceu lá, aquela menininha pequenininha, ela cresceu e é uma expressão artística fantástica. Mas as músicas aí, nós temos aí uma música nova, vai sair no próximo álbum meu agora, chamada Burrão Tem Que Pastar, uma música engraçada, bastante engraçadinha. Dá uma palhinha dela aí. Esse burrão vai ter que pastar, pulou a cerca aí, não pode voltar, foi comer capim novo para variar, entrou outro burro no seu lugar, não vai lá não que é fria, cara, fica lá no seu pastinho que é melhor. Pode ir direto no nosso site, www.lourivalferro.com.br, você pode baixar algumas músicas lá. Nós estamos em festividades aqui no bairro de São Miguel Paulista, manda um alô aí para a população de São Miguel Paulista. 390 anos, não é isso, Roger? Gente, esse bairro novo, maravilhoso, novinho, novinho não, 390 anos, né? De sucesso. Parabéns para São Miguel Paulista, aos seus 390 anos. Parabéns de coração, meu abração a todos os habitantes desse lindo bairro. Abraço, Lourival Ferro. Legal, então agradecemos aí o Roger Lapanta, que veio no blog, e o nosso querido, um dos melhores compositores do Brasil, não desmerecendo os demais, mas uma satisfação enorme conhecer pessoalmente hoje, trazer aqui em São Miguel Paulista, direto de Campinas, exclusivamente para a Rádio Integração FM, para a TV no blog. Um grande abraço aí. E eu estou aqui com nada mais, nada menos do que essa linda bolsa aqui, jovem, talento da música, atriz, modelo, e o maior prazer pela primeira vez em São Miguel Paulista, direto de Campinas. Eu há muito tempo estou querendo trazê-la aqui para ser entrevistada na Rádio Integração FM, e tive a felicidade, essa honra de além da Rádio Integração, nós estamos gravando, e para a TV no blog do meu amigo Roger Lapant, já bombando aí, fazendo sucesso, não apenas em São Miguel Paulista, mas em todo o Brasil, porque não dizer em todo mundo, né? O maior prazer receber você aqui, Virgina de Mauro, afilhada Beto Carreira Lully. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Parabéns, São Miguel Paulista, pelos seus 390 anos, de muitos que virão de mais histórias, lindas histórias, né, que virão. Muito obrigado, um grande beijo a você, Roger, da TV no blog, que está fazendo também um grande sucesso, né, e já é um talento, né? Está fazendo mais ainda. E muito obrigado a você pelo convite de estar no seu programa, amigo. Prazer é meu. A Virgínia, ela está lançando o seu terceiro trabalho, né, como cantora, muito embora jovem ainda, já está no terceiro trabalho, e conta um pouquinho sobre o seu trabalho, ele está no forno, né, você vai lançar, tem uma música inédita aí, que ele já deu um toque aí, o Lourival, a composição dele, vai estar nesse CD novo aí? Isso mesmo, o CD Mundo Encantado 3, mais um CD em homenagem ao meu padrinho Beto Carreira, com várias participações especiais. Terei a participação especial do Lourival Ferro, cantando comigo a música Felicidade, além do Henrique Cielo, Cristiano César, da famosa dupla Carlos César e Cristiano, além da participação mais que especial do maior compositor de todos os tempos, Michael Sullivan, que está inclusive na capa da revista O Mundo do Cinema Comigo, o gênio da música popular brasileira, e olha ligeirinho, na próxima edição da revista O Mundo do Cinema, você estará também, junto com o Roger e toda a sua equipe. Bom, minha vida, 24 horas, 25, bom, todos os segundos da minha vida, são dedicados a Beto Carreira, porque ele mudou não só a minha vida, mas a história, a geografia do nosso país. Ele foi um exemplo, e é ainda, um exemplo a ser seguido. Ele construiu um mundo encantado, Beto Carreira hoje, que está localizado em Penha, Santa Catarina. Vocês que ainda não conhecem, ou já foram, tem que voltar, hein? Está localizado em Penha, Santa Catarina, reservem no mínimo dois dias. Então, Beto Carreira é uma pessoa maravilhosa, a qual eu tenho um carinho imenso. Enquanto existir, houver um sorriso no rosto, não só de uma criança, gente, mas de todas as pessoas, sempre existirá o nosso cowboy Beto Carreira. Quero que você mande mais uma vez um alô para essa população que está te admirando aqui em São Miguel Paulista, falando sobre o aniversário, né, comemorando aí 390 anos aqui, e agradecendo a sua presença. Muito obrigado, Ligeirinho, por esse convite, muito obrigado, Roger, do TV no blog, e a vocês, São Miguel Paulista, 390 anos, parabéns, amigos, muitos estão por vir. E eu torço por todos vocês dessa cidade linda, abençoada por Deus. E aqui fica um grande beijo da Lully, de Beto Carreira. E como ele mesmo dizia, nunca desistam dos seus sonhos, garotada. Por mais impossíveis que possam ser, eles se tornarão realidade. Basta só você querer e acreditar. Um grande beijo. Vamos fazer agora aquela... Já começa imitando o paizão, imita o paizão aí. Comitita! Que belígia! Só que agora eu tô mafioso, barbudo, aí vem até polícia perto de mim, ó. Você viu que chique? Mas tudo bem, tamo aqui pra falar o que que é. Nós estamos aqui com um cineasta, ator, empresário, multimídia, Carlos Dias, o Dudu. Pra quem não conhece, certamente conheceu o paizão, né? O Zacarias, pela primeira vez em São Miguel Paulista, ele está me devendo essa visita. Esse aqui é coração, sabe? A gente brinca bastante, mas é... Os amigos verdadeiros, né? E o Carlos Dias aqui, publicamente eu digo que é um grande amigo. Isso aqui é... É gente pra gente guardar, coração mesmo. Carlos, o que é que você tá achando aqui de vir a São Miguel Paulista? Filmamos aí toda a população parando aqui em São Miguel, todo mundo observando vocês visitando aqui, a Virgínia, o Lourival. E você agora aqui também, e passando pras pessoas que não conhecem, a sua importância também no lado artístico, humorismo. Esse aqui também, é... Pra passar rapidinho, a gente sabe que os Trapalhões teve uma mudança radical e o Dedé Santana. Ficou fora há muito tempo, né? E teve o comando maluco do SBT. Esse aqui, ó, junto com o Beto Carreiro, foi o responsável pra colocar o Dedé no SBT. Foi esse homem aqui, ó. Aliás, Roger. Roger, um abraço, que o Roger é da antiga comunhão. O Roger é tremendo, é o melhor editor que eu conheço. E a gente fica feliz. Eu quero mandar primeiramente um beijo a São Miguel Paulista, em nome de Lourival Ferro, Virgínia Lully, de Beto Carreiro, em nome do Hilton Franco, do Alex Murad, filho de Beto Carreiro. Eu deixo o meu abraço, o meu amor a toda a população aqui de São Miguel Paulista. 390 anos. Que beleza! 390 anos? Ai! Tão jovem ainda! Ô Carlos, vamos falar sobre a revista do cinema que tá saindo agora, esse número novo, falar sobre a rede Carlos Dias de Comunicação e o conteúdo que você tem, a sua atuação, quer dizer, você não saiu do lado artístico do meio de televisão. Na realidade, eu vivi todas as minhas fases que podem ser vistas no YouTube como trapinhas. Você vai assistir vários vídeos lá. Depois do falecimento do véio Zacarias e a decepção do canalha do Renato Aragão não ter ido no enterro do véio, e eu tô documentado, não tenho medo de Renato Aragão. Foi aí que eu resolvi recuar e comecei a ajudar pessoas como Zé Vasconcelos, o grande rei do riso, o próprio Dedé, que hoje, infelizmente, ele não reconhece, mas eu dei guarita pra ele, eu banquei filme evangélico do Dedé, que pode ser conferido no trapinhas.com.br e banquei os discos do Dedé durante oito anos, além de ter colocado ele no SBT, no Comando Balu. E a revista veio, inclusive, pra moralizar, divulgar a TV no blog, o Roger, essa porcaria do ligeirinho do rádio, tesouro, e a gente tá fazendo um trabalho bonito agora de perdurar a imagem do meu herói nacional e cowboy, Beto Carreiro, teu amigo. Legal. E vamos passar, então, o site aí da Rede Carlos Dias. redecarlosdias.com.br, acesse lá, é uma beleza, e trapinhas.com.br. Tá tudo lá pra vocês assistirem. Começamos aqui com o Carlos Dias, o Dudu, filho do nosso querido... Parece um sorvete! É do Roger? Zacarias. Grande abraço e até a próxima!